Olá, um bom dia pra você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta terça-feira, 25 de julho. Sérgio Saleitão assume hoje o Ministério da Cultura. A cerimônia de posse será logo mais no Palácio do Planalto. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Leandro, bom dia pra você também, bom dia a todos. É isso, viu? Jornalista de formação, o atual diretor da ANSINE, Agência Nacional do Cinema, Sérgio Saleitão. Ele tem larga experiência aí na área cultural, inclusive passagens por diversos órgãos públicos, inclusive o próprio Ministério da Cultura, onde coordenou aí programas e políticas públicas, além, claro, de um trabalho reconhecido também na iniciativa privada. Sérgio Saleitão também foi secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro e ele toma posse nesta terça-feira em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Está marcada para as 11 horas da manhã. Sérgio Saleitão foi indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo na semana passada. Aí, falando um pouco mais da agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, viu, Leandro, também em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer, ele lança o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. Essa cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde e a expectativa é que sejam anunciadas, então, uma série de medidas para renovar e fortalecer o setor da mineração no país. Aí, agora, uma outra informação, viu, Leandro, uma última informação. O presidente Michel Temer, ele assinou, na noite dessa segunda-feira, na noite de ontem, um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a votação e a apuração das eleições suplementares no Estado do Amazonas. O local de emprego e o período para o emprego dos militares lá no Amazonas, eles serão definidos aí a partir da solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Essas eleições suplementares foram convocadas pelo TSE a partir da cassação da chapa do então governador José Melo. O primeiro turno dessas eleições suplementares está marcado para o próximo dia 6 de agosto e um segundo turno, se houver, acontece no final do mês, no dia 27 de agosto. São essas as informações. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Falar de educação agora, começa hoje o prazo de inscrição para o FIES. Os estudantes têm até sexta-feira para participar. O cadastro deve ser feito em fieseleção.mec.gov.br E antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. No total serão 75 mil novas vagas. Podem pedir o financiamento estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. E a Secretaria Nacional de Juventude lançou um edital para que estados e municípios possam captar recursos para desenvolver ações como combate à violência contra os jovens. Vão ser investidos mais de 11 milhões de reais. O Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, explica os benefícios do programa. Na semana passada foi lançada a segunda etapa do programa Estação Juventude, com o nome Estação Juventude 2.0. Aqui ao meu lado está o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, que vai conversar um pouco mais sobre o assunto com a gente. Secretário, como vai funcionar essa segunda etapa do Estação Juventude? Nós abrimos o edital do Estação Juventude 2.0 na quinta-feira, dia 20 deste mês de julho. Será investido a casa de 11 milhões de reais no financiamento com os entes federados, estados e municípios, o novo Estação Juventude, que visa atender as várias regiões do país com as suas especificidades, concursos, oficinas, central de informações, laboratório de informáticas, em equipamentos públicos que estão ociosos e que com esse financiamento de 100 a 300 mil reais por cada convênio, o governo federal, em parceria com municípios e estados, visa integralizar essas políticas de juventude, levando emancipação e autonomia para os jovens, principalmente em áreas vulnerabilizadas. Essas oficinas também podem permitir a esses jovens de 15 a 29 anos receber ferramentas que permitam a eles entrarem no mercado de trabalho, se qualificarem, se capacitarem nesse sentido? Esse é um dos objetivos do Estação Juventude 2.0. Em cada região do país nós vamos respeitar as especificidades. O programa tem uma estratégia nacional, um guia de funcionamento, conceitos fundamentais, mas nós estamos flexibilizando para que os entes federados apresentem seus planos de trabalho de acordo com as suas especificidades. Aquilo que injudia aí possa ser a real necessidade dos jovens, como a tecnologia, o empreendedorismo, outros lugares, o norte e o nordeste, podem pensar em outros tipos de oficina de capacitação, como teatro, corte e costura, qualquer outro tipo de curso que represente a necessidade local de cada região. O objetivo desse programa, com esse financiamento federal, para municípios e estados é empoderar e garantir mais acesso a jovens, pobres, vulnerabilizados, em territórios que historicamente foram renegados ao acesso às políticas e que de uma forma inédita o governo federal passa a inseri-los dentro de um contexto social. Os estados e os municípios devem enviar as propostas de adesão ao programa entre os dias 4 de agosto e 2 de setembro. O edital completo está no site da Secretaria Nacional de Juventude, que aparece aí na tela. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal.